Morar com privacidade e exclusividade em Jundiaí, agora é possível. Conheça o Parque das Camélias, projetado para você que busca conforto, segurança, lazer e a melhor localização. O Parque das Camélias terá apenas 39 lotes e com fácil acesso às principais rodovias de São Paulo. Área de lazer com playground, salão de festas, churrasqueiras e piscina. Adquirindo um lote, você ainda ganha o projeto arquitetônico do seu novo lar.